Pessoal boa noite tudo bem então passei só para mostrar que hoje eu passei até um batonzinho blush só como eu tô toda menininha porque daqui a pouco eu vou tá saindo né é disseram que tá tendo exposição e eu quero ver a piton aí já sabe né quer ver o que mulher tu vai sair para ver o que a piton o piton é para que deixa tu não pensa em outra coisa tu só pensa em pinta vai te lascar pintão eu sei qual é o pintão que tu vai ver hoje vai levar uma piso dos infernos piton é uma cobra é uma cobra mesmo mas não é cobra do mato não sei qual é a cobra que é pintão eu tô dizendo manha que tem uma mania ou mulher deixa de se meter na minha vida eu não posso falar como tu já pensou não quem pensa naquilo é você não é na minha vida não que eu vou sair tu vai sair para comer um pintão mãe eu não falei nem com você falou meu pai né você falou eu disse que vou ver um pintão piton é uma cobra piton você não falou em piton não você falou foi pintão bicho nojento essa cadela você vai para fazer vergonha a ele eu tô mais que tu não esteja gravando nada porque se tu fizer se o povo ver essas palavras tu me ensinando tu vai ver eu vou deixar eu não tô lhe ensinando nada você tá me ensinando o que não presta e eu de burro que tô aprendendo pia pia se amanhã ela já sabe sim olha outra coisa tem outra coisa você ligue esse cara que tá ligando para mim atrás da caneta azul que eu não peguei naquela peste não viu diga ele que se caso porque eu vou calar a boca dele que eu não peguei em boca de caneta azul dele não ele vai buscar a caneta na caixa de prega carecidamente o infeliz que pegou na caneta desse derrotado que entregue porque eu não tô aguentando mais ele ligando para mim dizendo que foi eu não mulher isso ali é um áudio que o povo tá inventando a besta ele ligou foi para mim dizendo que eu tô com a caneta azul dele se ele quiser amarelo eu dou mas caneta azul não tem ou não bicho você é vergonha dos outros mãe eu nem tenho amarelo também não deixou de se meter na vida dos outros mãe essa desgraça ligou ainda agora isso é um trote que o povo tá passando para cá oxi eu sou o trote de teu pai daquele quando ele tá soltando bicho ó gente quem pegou a caneta desse miserável devolva que essa peste tá comendo livre de todo mundo atrás dessa mulher essa caneta do Felipe para escola agora eu tenho que dar de conta é de noite mulher com um trote que passar que trote ele tá falando é de verdade minha gente ligaram para aqui para casa pedindo dizendo que é para devolver a caneta azul aí ela tá assustada eu já disseram que é um trote aí não é trote não se eu pegar a casa daquele matéria velho vai te mamurrar certinho que eu não tô com caneta dele para começar nem eu escrevi essa semana só pra pegar a caneta dele fica ligando para até a tarde eu dar a caneta eu peguei na caneta desse troço homem ele diz covarde dos infernos eu sei que tu vai estar despintando aquele covarde ações do jatobá aqui não serve é coisa o que é que tem a ver na caneta da série meu deus bem queria eu eu vi a carinha dele tem cara de de gata vazia criatura bicho serve é bom a meu pai eu nem liga meu pai não a meu pai não mãe mãe tem que parar de se importar com a minha vida homem todo mundo vai já estão tudo arrumado para eu aqui discutindo mas mãe eu já vou eu ainda vou eu ainda falho um favor para eu ficasse cansado arranja logo essa caneta desse infeliz moda ele não ficar comendo meu juiz que eu tô pegando com aquela peste bicho da cara do cão e é como é que eu vou dar de conta da caneta azul daquele troço mãe é o povo tirando onda com mãe o povo tá ligando ninguém tá tirando onda comigo não é de verdade que eu vejo a cara dele mulher mãe deixa de mentira mãe mãe é que mentira mãe vai ver a cara do homem pelo telefone texto meu filho tá ligando pra cá pegando a caneta dele não foi que eu peguei caneta desse maldiçoado essa desgraça perde a caneta dele no caminho da escola e eu quem vou pagar é um filho das costas vão tá aparecendo cada bicho higuento da minha vida que eu já tô é pegando corda é pintão é caneta azul é caneta amarela é caneta inteira do caralho e eu sei nem sair de casa a bato manda chamar com gente chegou no loucura tão grande a camanha que eu pensei que tu era passando mal para o que eu respeito a mais disse que vai pegar pintão vai pegar já toma vai pegar a mulher vai te lascar partiu pessoal partiu gente eu não vou gravar a porra dos infernos mas quando chama pintão é porque deve estar inchada de doença e tu fica com o estado de pintão bicho é cachorro vai desta vai quando tu chegar toda fuga daqui do mesmo pedido de doença minha pintão deve ser muito grande então ela cobra eu já vou é cobra mesmo eu sei qual é a cobra minha gente eu já vou foi muito bom está voltar aqui conversar com vocês né porque fazia tempo que eu não apareço a caneta azul quem vai arrumar a caneta não esqueça essa boba dessa caneta eu não vou dar a caneta daquele condenado não que eu não tenho não compre logo e mande para ele porque se ele vinha dar a caneta aqui ele vai te machucar mãe é o povo passando troto para aqui para casa não acredite eu escutei que a fala dele do jeito é a música dele que ele canta a fala é daquele covarde eu não peguei caneta daquele condenado não que eu não sou doida vamos muito linda para me apaixonar mãe eu não vou discutir com a mãe eu já vou conhece tu não vai atrás desse pintão não mulher 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 não sei nem toda minha vida não eu já sou vacinada eu já sou adulta eu tenho 30 anos tu tá vendo que a mata tá pegando fogo o troço e o que tu tá vendo isso aí já é o castigo é o senhor que tá mandando vai pegar a pinta de ninguém cachorro é deixa já tão batendo na porta quem boba será que é o rapaz da caneta aquela vez que a senhora tá comendo nervoso espera aí de manhã que eu vou te lascar meu Deus do céu minha gente esse negócio tá caneta é um infeliz que tá passando troto para aqui para casa dizendo só vivo cantando essa música dizendo a senhora pegou minha caneta a senhora revoltada e tu as brigas letra azul tá marcada com minha letra o bicho nem escreveu não sabe eita infeliz das costas ouca agora perdeu a coisa ele tá atrás de ganhar outra porque eu acho que nem tinta não tinha ele fica dizendo isso eu não vou discutir mais não pois é isso pessoal vou ver né passar vou na exposição ver a piton que é a minha cobra preferida você não vai ver ninguém você não vai ver pintão não você vai ficar eu vou me arrumei todinha eu não vou mas rapaz eu vou ver a piton que é minha cobra preferida e aqui tem lá a piton albina estou toda me tremendo eu tô avisando sabe o que é albina o que é albina albina a doença mais perigosa que tem na face da terra viu piton albina tu vai se foder todo eu tô te avisando desta cigana mas tu quer essa militia ela faz questão onde é que dá essa doença minha não me pergunta nada não que eu sou inocente rapariga como é que tu vem com os perguntinhos de auto dessa inocente mãe não disse que era a doença então pronto se amanhã diz sabe quem sabe onde é que dá dá na garganta profunda que tu fala todo dia mulher eu tô vendo chiba viu aonde no chiba viu não vou explicar não vou dizer só a metade porque eu já tô com a cara ali de falar em peste de chibiu eu não quero mais falar em chibiu não eu falei moto eita bicha da cara da boca eu não disse que não ia falar mais em chibiu e eu continuo falando em peste de chibiu ó já falei de novo a mulher tira essa deixa tu ser bandida bicha nojenta eu não vou falar mais minha boca vai ser um túmulo vai lá em cima daquela serra tem uma vaca chocalheira caga duro e caga mole pra quem falar primeiro eu tô mudo perdeu meu amarelo tem um papo tom ganhei não é para poder piton não por rui ó essa chave é um ponto e não todo mundo já tá aí eu não vou eu quero saber não é aquele negócio eu vou tocar com essa chave mas tu não vai que negócio eu não sei que é um negócio eu gosto que tu tá atrás do pintão eu comprei viu e você pode dizer se corvo não vai ser vergonha que anda atrás da caneta mãe deixa o homem em paz não deixa o homem ele mesmo vim na casa desesperada pensando que tinha morrido gente aqui é isso é belíssimo é bicho tu vai ver esse pintor ou tu ou tu vai para festa de halloween porque tu cara tá um halloween já tá pronta minha mãe deixa de pão tudo nessa cara tu tá toda enferrujada desse jeito me arrumei pra mim e mãe acha que eu tô feia tá a cara de um halloween mesmo você vai fazer sucesso lá agora não vá com bixiga de pintor não que pintor só tem doença tô lhe avisando mãe acha que tem mulher? tem mulher quando você fala grande é pra poder pegar a beija me arrumei pra mim e mãe acha que eu tô feia? tá a cara de um halloween mesmo você vai fazer sucesso lá agora não vá com bixiga de pintor não que pintor só tem doença eu tô lhe avisando mãe acha que tem mulher? tem mulher quando você fala grande é pra poder pegar a beija e jatobar jatobar não fale perto de jatobar é pior do que pintor mãe acha que é? é é é mãe porque eu tô feia que severo que severo e o que foi? só falando jatobar aquele troço bicho encherido do caralho e o není o není tá doidinho olha acaba de botando as inocentes pra pecar não sente pra ficar só pensando mãe já pensou? pode dizer a ele que chama o není e peça desculpa que o není tá taradinha tá mesmo olha jatobar olha seu caro jatobar tô mandando um recado pra você cala a boca deixa eu ver o recado ave marinha oxi eu vou dizer a você que você não vá mas fala jatobar pra není porque není tá por astelha por astelha apaixonada virada do diabo e eu que vou pagar o pato vou cuidar dela viu? você cria vergonha na sua cara e pega seu jatobar e guarda Deus o livre não guardem não e tu quer? não é pra guardar não por quê? não é dele? rapaz você é bom ali? o júlio nas costas com o není tá apaixonado o chão não vem atrás dela aqui? eu disse nani ele disse que vai te pegar porque tuas perninhas já tá no jeito mentira de fora ela ficou rindo eita meu Deus a calcinha aparecendo alô quem tá falando? caneta azul? ó bichiga entre os infernos vai buscar caneta azul nos infernos porque eu não peguei a tua caneta não bichiga que eu sou analfabeta mulher como é que pode esse maldito diz que vai chamar a polícia pra tomar caneta dele como é que eu vou dar caneta se esse demônio eu não tenho eita porra tu vai fazer o que caneta? tu tá vendo o que esse infeliz tá dizendo? caneta azul da cor do teu corpo ei filiz tu deixa de imoralidade que eu não sou da tua laia não tu deixa de ser ser vergonha que se eu achar tua caneta eu não vou te entregar não porque aqui não tem nenhuma tu tá pensando nisso que eu vou achar tua caneta eu vou te entregar vai contar se você quiser estudar porque eu não mandei você ir com a bolsa ficada pra escola não, viu? pra fazer o Enem? depois tu vai já fazer tu vai perder agora porque se depender de mim tu não vai ganhar caneta azul não porque eu não vou te dar mais não só moda teu enchimento de ficar ligando pra aqui 24 horas pra mim pagar toda despesa bicho, cê é vergonha vai te lascar, nojento você vai ser um analfabeto a partir de hoje se depender de mim você nunca mais vai pra escola porque você além de não ter dinheiro eu não vou entregar a tua não eu achei bem, só de mal mas eu guardei eu achei só de mal mãe, deixa de ser mentirosa eu vou trancar não vou querer falar com esse bicho não ele vai mandar a polícia vir aqui mas se a polícia é meus amigos vai se lascar todinho não, meu amor não é a polícia toda que é seus amigos não só tem um policial que é seu amigo que é Laninho mentira todos meu nome daquela polícia e outra coisa, meu filho não tem pra mim o meu nome daquela polícia que gosta raio ele pensa que eu tô com medo dele olha vai, te lascar mulher, vai ver se tu achar alguma caneta azul por aí pelo amor de Deus e tu joga fora que ele diz que vai chamar a polícia pra mim pegar vir buscar essa caneta aqui em casa e se ele achar eu vou em cana vai caçar, miserável que eu tô morrendo de medo desse bicho ele diz tanto que ele tá desesperado por essa caneta que ele vai fazer o Enem olha ô meu pai do céu como é que eu sou analfabeta e a bexiga vem pedir caneta logo aí o que foi que eu vou endereçar ele hein, mulher todo mundo sabe do meu endereço que diabo é isso meu amor vem cá aí manha eu tenho uma caneta azul manha pegou a caneta azul dele pra tá querendo a caneta azul ele diz que vai chamar a polícia cata o que for de caneta aí e esconde senão a polícia vai levar eu porque ele diz que vai chamar a polícia a Maria minha gente quem souber onde é que vende caneta azul de caixa pode mandar pra aqui que eu pago que é meu sonho caneta azul pra que não tu tá com o cão no couro bexiga se a polícia chegar que tiver uma caixa de caneta azul o que será de nós nós vamos tudo entrando nós não meu amor nós não quem tava conversando no telefone com ele mulher o telefone chama o infeliz disse que eu tô com a caneta azul seu tal vou dizer o que que eu tô na boca esconde eu vou sustentar que eu não achei essa caneta agora tu não vai fazer que tu safari pedir bicho que tem caneta azul pra aqui não que nós não prestem não que aqui só tem analfabeto você sabe disso eu vou ficar com aquela caneta só de mal é só de mal sabe por quê? porque ele só acusa eu mas quem foi que disse que eu achei a ele e mãe achou aonde essa caneta? achei na rua achei na rua mas eu não vou dar porque a caneta é azul e essa caneta é famosa viu? ai tua mãe não sabe nem se é dele sei não o Capete não diz o nome dele só diz que é caneta azul mas pronto como é que eu vou saber mas o dele tá escrito com a letra dele a caneta dele disse que a caneta tá escrita com a letra dele mulher como eu escrevi não tem o nome dele mulher é mentira dele só fez um risco só que não é o nome desse infame que eu escrevi não tem o nome dele não mentira dele só tem a letra azul mesmo eu não me meto nessas cores de manhã Deus me livre ave maria armaria três vezes e esse rapaz tá com uma cegueira tão grande que eu tô com medo dele cobrar alguma coisa de mim pra pagar essa caneta ele é famosa tá ficando famosa e nós vamos ficar também rapaziada